Dá tempo, meu diretor? Vamos ver o recado do telespectador lá. Oi, Nico, que Deus te abençoe hoje e sempre. Gostamos muito de você. De segunda a sexta-feira, nós assistimos o seu programa, que é nota mil. Eu gosto muito da sua dancinha. Nossa, sexta-feira, falando isso, eu dancei. Foi muito, hein, Gabigol? Você para com isso. Combinada só a dança da Shakira, tá? Você tá colocando aí oito músicas no total. Tô anotando, tá? Abraço a todos da equipe, pois sem eles você não faria nada. Sem eles e sem ninguém do mundo, eu não faria absolutamente nada. Eu preciso de todo mundo, né, da minha mãe, como eu sei do meu pai. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos e dos meus colegas imbatíveis. Próxima! Boa tarde, Nico! Aí! Já estou na expectativa de fechar a tampa do caixão do Cruzeiro hoje. Abraço do Marquinho, 3x0 Galão, Marquinho. Ei, Marquinho! Aposentou, tá só na vida boa agora. Próxima! Boa tarde, Nico! Amamos o seu programa. É Alice, sou do Santa Paula. Abraço! Alice, um beijo pra você! Tá com a TVzinha igual da minha mamãe lá, ó. Modelo antigo, dessa raiz, eu gosto. Próxima! Boa tarde, Nico! Moro no bairro Vilaísa. Um grande abraço pra todos vocês no Balão Geral. Que Deus continue te abençoando. Você é mil! Valeu, Joel! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Manda um alô pra nós no sítio Boa Vista, em Itambacuri, Minas Gerais. Meu nome é Maria. Maria tá lá no sítio Boa Vista, em Itambacuri! Oi, Nico! Boa tarde! Como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, firme e forte. Estou mandando um beijo e um abraço pra minha esposa, Rejane, bairro Vila Mariana GV. Eu vou evangelista aqui e mando um beijo pra você, Rejane. Esse homem te ama, hein? Boa tarde, Nico! Tudo bem com você e sua equipe? Eu tô bem. Como é que tá com a equipe? Tá tudo bem lá em cima? Será lá, Manê? Ninguém falou nada, deve tá, né? Manda um abraço pra Mariana. O Jairão não fala nada, o outro diretor conversava com a Jair. Você já respondia, né? Hã? O DS? Que dia é o DS, vó? O DS não vem pra balançar mais, não. O balançar é o Jairão, hein? Você tá mandando eu falar isso, então, lá, Manê? Pra arrumar contenda com o Jairão. Alô, Jairão! Aê! Vem chegar! Manda um abraço pra Mariana e Isabelle do São Raimundo. Beijo, Kátia! Oi, Nico! Sou a Nilda e estou morando em Portugal. Ah, aí sim, hein? Nico, o melhor do mundo. The best of the world. Nota mil junto com a sua equipe. Te amo! Beijo pra você, Nilda! Eu tenho que ir em Portugal. O Joete tá me devendo uma passagem pra Portugal. Olá, Nico, boa tarde. Olá, Nico, boa tarde. Tudo bem? Sou a Sarine de Timóteo. Eu queria parabenizar a sua equipe e dizer que vocês são milhões. A equipe, ela. Que Deus abençoe e guarde vocês de toda a maldade desse mundo. Amém! A violência está tomando conta do nosso Brasil. É impressionante, né? Que balanço geral pesado esse de hoje. Também quero aproveitar pra mandar um abraço pro meu marido que está lá em Patinca trabalhando pra ter o pão de cada dia. Um beijo pra ele!